Se você está procurando casa na praia, presta bem atenção, casa mobiliada, valor muito acessível, praia de Mongaguá, bairro, Agenor de Campos, tudo você vai fazer a pé. Padaria, submercado, farmácia, escola para os seus filhos, pet shop para o seu pet, tudo a pé, garanto isso a você, cidade novamente, cidade de Mongaguá, praia, bairro Agenor de Campos, e o preço, Laurindo, por apenas R$198 mil, isso mesmo, preço muito acessível, casa mobiliada, ela é sua. Pra se confirmar isso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, e o melhor, hein, compartilhe esse vídeo, pra sua esposa, pro seu marido, e até alguns casos, pros seus pets. Enfim, compartilha esse vídeo, pra que cheguem outras pessoas, e também pra tirar as suas dúvidas. Caso ainda você tenha dúvidas, muito simples, já faz o comentário, faz o comentário, que vai ser um prazer imenso. Ou responda o seu comentário, ou então, na própria descrição deste vídeo, tem lá o meu contato. Entre em contato comigo, vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas, referente a este lindo imóvel, situado na cidade de Mongaguá, mobiliado. Garanto a você, que você vai fazer tudo a pé. Outra coisa, distância da praia, praticamente a 700 metros da praia. Com 800 a 700 metros, depende muito se você vai ir de carro ou a pé. Não, a metragem é a mesma. Dúvidas? Faz o comentário, que eu vou tirar todas as suas dúvidas desse lindo imóvel. Tanto é, a pessoa pintou aí até, parede verde, tirou um guarda-roupa, não pintou atrás, mas aí, ficou o critério dela. Mas a casa vai ser entregue imobiliada, valor muito acessível, próximo de comércio, próximo de tudo, que vai ajudar você a ter mais comodidade, especialmente em casos de padaria e farmácia. Ou até mesmo, submercado nem se fala. Quem é que não gostaria de ir a pé para um submercado hoje em dia? Não é verdade? Agora, entenda, como eu falo em uma frase que eu tenho, se o seu sonho tem um endereço, venha de encontro ao seu sonho. O imóvel do seu sonho está aqui no litoral. Então, venha de encontro a ele. Para isso, marcar a visitação. A partir daí, eu consigo te ajudar, tanto em forma de pagamento, caso, se for para financiamento bancário, ou pagamento à vista, enfim. Mas eu preciso da sua ajuda. Então, escreve agora o comentário referente à ajuda que você está pedindo. Caso você queira uma coisa mais direta, também você pode entrar em contato com o WhatsApp. Também não tem nenhum problema em relação a isso. O objetivo principal é realizar o seu sonho de ter um imóvel aqui. Aqui mesmo, aqui no litoral, na cidade de Mongaguá. Aqui quem fala é Marcelo Laurindo. E como eu sempre digo, seu sonho só depende de você. Então, vem comigo! Aqui também! Aqui! 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 E como eu sempre digo, meu amigo! Obrigado.